Música Sai, sai, da galera do céu Tem que correr, de gajú no cachê Anoço de barco, tudo é só o Brasil Tem que correr, de gajú no cachê Anoço de barco, tudo é só o Brasil Bacuca brilho, bacuca mais 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 Bacuca mais Vamos lá, vamos te deixar Se tornou aquela peixe Um corpo bom, de cima abaixo A tigre chica, tá no coca Um corpo bom, de cima abaixo A tigre chica, tá no coca A suca brinca, açúcar mais A suca brinca, açúcar mais A suca brinca, açúcar mais Sai, sai, com a galera do sal Sai, sai, com a galera do sal A tigre chica, tá no coca A tigre chica, açúcar Sai, sai, com a characteristics A tigre chica, a tigre chica A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.